É como está melhorando a queima de gordura localizada no abdômen. É interessante dizer também que é bom você fazer essa automassagem de jejum com o estômago vazio. Vamos lá então. Primeira coisa, você passa a mão para tanto aquecer e também para espalhar o produto de forma melhor. Você fecha a mão e vai com força, beleza? Vai com força. Força total. Você vai sentir queimar. Lógico, para queimar gordura tem que queimar. Lógico, óbvio. Para cima, para baixo, fazendo força. Duas vezes por semana é o ideal. Olha, duas vezes por semana é o ideal. Mais do que isso, eu acho que o homem talvez tenha mais dificuldade para ter uma flacidez na perna, mas eu acho que mais do que isso para as mulheres pode não ser legal, né? Para não ficar com flacidez. Por exemplo, se você deixar para cuidar disso muito tarde, depois nem exercício não vai adiantar. Vai ter que ser na faca mesmo. E aí fica tenso o negócio. Estou falando bobagem? Claro que não, né? Olha lá, ó. Nada a ver, mano. Assim, nesse sentido, passando nos gominhos, né? Onde você, geralmente, eles aparecem. Só para queimar alguma gordurinha que esteja entre meio. Entre meio eles, né? Aí, você deve ainda vir com essa mão aqui para ajudar, né? Olha lá, passa com força. Joga tudo lá para baixo, o máximo que você puder. Enfim, você vai colocar ele aqui, ó. Faz isso tipo umas, sei lá, algumas sessões aí, tipo umas 200 vezes, né? Para cada lado. É um ótimo exercício para você estar afinando a sua cintura, beleza? E ficar, né? Obviamente, com as costas mais largas, né? Porque quando você afina a cintura, é naturalmente, obviamente, né? Suas costas, tu vai com a barriga. Vai ficar mais larga, beleza? Imagina como se fosse agora uma pinça, né? Você vai dando umas beliscadas, né? Como se fosse uma pinçada aqui, ó. Em todo o seu abdômen, beleza? Lá, ó. Viu? Lembrando aqui, eu não estou fazendo esse vídeo para mostrar que eu sou gostoso, que eu estou gostoso, que aliás, se a finalidade fosse essa, eu não estarei fazendo, porque eu não estou, né? Olha lá, para você ver como que o trem está feio aqui, ó. E eu estou de jejum agora, viu? É, na parte bem da manhãzinha mesmo, estou de jejum. O ideal é estar fazendo isso com o estômago vazio, né? Com o estômago vazio, lógico. Fica muito melhor, é o ideal, né? Exercício para outra vez. Você pega dois halteres, né? Aqui, ó. 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 Aqui, ó.